Oi! Cara de boi! Hoje eu tô aqui, muito feliz, um pouquinho preocupada, porque se esse negócio cair, vai desmoronar tudo acima de mim. Acumulou muita coisa e geralmente, vou falar pra vocês, vocês sabem, né? Geralmente quando eu faço vídeo de comprinho e recebido aqui no canal, eu abro tudo antes porque eu sofro de ansiedade precoce. Se bem que toda ansiedade é precoce, porque se ansiedade fosse depois, ela não seria ansiedade, né? Seria pós-sidade. Pós-sidade! Que risada bosta, né? Oi, Kim, tudo bem? Tô ótima, e você? O fim do mês está chegando... De quando que é isso aqui? Super Violet! Vamos ver o que que é. Ah, é tipo coisas combinando. Tudo é violeta. Cê jura? Já que eu tô já maquiada, eu vou... Não falei com você! Bem, Ju, vamos testar. A Ju, ela tá aparecendo muito aqui nos vídeos por motivo 1. Toda vez que ela aparece no vídeo, vocês falam... Bota mais a Ju nos vídeos! Vocês mandam e obedecem. Outra coisa, a gente fala pra Ju pra ela fazer um canal pra ela também, e ela fala, não quero assumir responsabilidade. É igual o TikTok, ela grava vídeo aleatório, que nem tô eu no vídeo, não faço nem parte do vídeo, ela vai lá e posta no meu TikTok. É bom que sua boca é pequena, não gasta produtos. Achei fashion tendência. Oi! Aqui é a Kim do Futuro pra trazer um recado pra você. Gravar vídeo de comprinhas e recebidos é tipo um costume muito antigo aqui do canal, junto com a Caixa da Alegria. Vocês pensaram que eu ia voltar a fazer vídeo de recebido, não ia ter Caixa da Alegria? Tá pensando o que, rapaz? Tão pensando o que de mim? Tem Caixa da Alegria no vídeo hoje sim, então continua assistindo. Não pula esse vídeo porque eu estou de olho e eu sei! E fica ressentindo, que daqui a pouco eu conto pra vocês como você pode fazer pra ganhar uma Caixa cheinha, cheinha, cheinha enorme com seus próprios recebidos. A sua Caixa da Alegria. Então é isso. Então continua aqui. Temos aqui uma Caixa enorme da Vela. Por que? Por que eu tô rindo? Nessa Caixa da Vela veio um Curbalm, um spray, um mousse para você cuidar das suas curvas e dois buracos com curvas e um vela. Tá faltando produto aqui, rapaz. Eu não levei na viagem, usei tudo já. Aqui tem outra Caixa. Ah, com o nosso pijama. Você botou aqui dentro. Eu e a Ju, a gente ganhou um pijama, vocês já viram tipo um bilhão de vezes porque a gente já fez stories no dia, a gente foi no mercado de pijama. Eu não consigo saber onde é que é a parte de cima do pijama. Ele é muito fofo. Tem um ursinho na bunda! Que coisinha mais linda de mamãe! Da loja Berenix. Tem ursinhos no joelho também. Recebi uma caixa de madeira da Balduco. Madeira. Ah, eu falei certo! Não sei por que a palavra madeira surgiu estranho pra mim. Madeira. Não, é que eu falei, eu recebi uma caixa de madeira e daí parecia que a palavra estava errada. Também veio faltando um, dessa vez não fui eu. Não sei o que aconteceu aqui. Barra de chocolate mais biscoito. A combinação mais perfeita do mundo. Muito obrigada, gente. Um saquinho aqui da Sony Pictures para Kim Rosa Cuca. A gente recebeu dois vouchers para assistir o filme As Panteras de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aquele dia que o cinema custou 5 reais, né? Obrigada, gente. Vocês são ótimos. Porque eu dormi a mão de vaca. Que que custa? O pessoal faz um filme com a menina do... Como é que é o nome dela? Com a Kristen Stewart. Com a Kristen Stewart. Manda um copo de plástico horrível pra gente. A Sony ama a gente, porque eles mandaram uma vez um ring light de seu área com o nome do... Deus, não sei o que. Matheus e Kawan, o nome da música. É, tipo, vou usar o ring light com o nome dos caras. Daquele de plástico que você paga o real no coisa. Vocês são ricos, gente. A minha mãe me disse Cavalo dado no senhor, olha os dentes. E daí que eu aprendi dessa história, caguei. A gente parece duas desgraçadas mal agradecidas, né? Ah, foi só uma desgraçada. 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 Mal agradecida. Foi só uma mal agradecida. Mano, dá de paixão que vai ficar feliz. Recebi uma caixa aqui recheada de maquiagem da LACRE21. Não tem base. Gente, essa embalagem da LACRE21 foi muito bonita. Gente do céu. É prata. É diferente das outras embalagens de maquiagem, né? Olha só. Inclusive, eles têm paletas neon pra gente se montar toda. Não vai passar no olho? Agora não sai mais. É o melhor jeito de limpar o dedo, né? Gente do céu. Recebi uma caixa da Colt. Que empresa de marca cara e chique. Na compra de um óculos Colt, você ganha uma clutch exclusiva e dois batons de Eudora. Vitor! Vamos ver meus batons. Os dois batons de Eudora e o óculos. É verdade, é promoção, hein, gente? Juro pra vocês. Olha só, tem um veludo na lateral. Nossa, óculos, cara, é outra coisa, né, gente? Porque até pra pegar é outra coisa. Gostou? Gostei. Nossa, gente, muito legal. Nossa. Obrigada, gente. Kiss New York veio um... Curvex? Que diferentes Curvex. Olha. Eles fachistas que nem amam, né, gente? Chamam de mágico coração. Colas pra cílios. E obrigada, gente. Recebi da Manticorp Skincare uma caneta hidratante e fortalecedora para unhas e cutículas. Ai, saiu, saiu. Vamos hidratar minhas unhas e cutículas. Recebi uma caixinha do Dom Bar uma receita de drink duas correntinhas de imprensa. Dia 30 do 10. Opa, tô atrasadinha, hein? Uma cachaçinha que já tá até envelhecida, já até valorizou mais agora a cachaçinha. Nossa Senhora, gente. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Chegou a subir arrepio aqui na minha pele. Recebi o Havaianas Like Bits Going Blazes. Essa aqui é diferenciada, gente. Olha só, ela tem um saltinho, é como se fosse uma sandalinha. Olha só. Havaianas. Havaianas. Tô tentando lembrar o que é da Havaianas, que ela tá na ponta língua. Havaianas. 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 Havaianas, seu lindo. Quando quiser mandar, eu calço 37, 38. Havaianas 38. 38 pra nós duas. Facilita a vida. São vários kits pra você usar de acordo com a sua vibe. Então tem aqui, eu já tô ligada no 220, abro o plã. Aí tem um o Energy Blend e o esmalte ligado no 220. Havaianas. Aí tem Fazendo a Fitness que veio uma barrinha. Uma mordida de barrinha, né? Aí do lado veio um alpino pra você não fazer dieta. Hoje não. Fazendo vários nadas que tem plástico bolho pra você estourar. E o Enfim Cê só com uma playlist do spoiler. Que é super criativo. Muito legal, gente. Que da hora. É a caixa de cílios da Francine. Eu pensei que ela tava cheia de chantilly na cara. Não, é uma rosa branca. Achei chique, cara. Ó, veio um negocinho pra você colocar cílios, no caso os cílios mesmo. Nossa, olha. Esse aqui é o Rubi que é meu preferido já. Esse é o Jade o Safira o Diamante e o Esmeralda. E aí veio aqui também um Curvex. Tem uma caixinha aqui cheia de Nutri, cara. Eu amo. É a única barra de cereal que eu gosto. Da Ritter? Não, eu gosto só da Nutri que tem uns granozinhos bem grandão. Eu gosto só de você, de Ritter. Você é a única barrinha de cereal que eu gosto depois de Nutri. Ai, meu Deus! Parabéns. Eu não consigo virar assim. Eu sou uma pessoa perada. Arrombada. Sou o safesee.br arroba safesee.br Além de te proteger contra o sol eu sou o único no mundo que te protege contra as picadas de água viva. Picada de água viva. Desde quando a água viva pica? É verdade, né? A água viva queima, né? Tipo de mosquito? Picada de mosquito? Porque a pessoa tem que ter um pique? Porque se tem uma bicada tem que ter um bico? Tenho excelente aderência na pele e resistência à água não sendo necessário ficar aplicando o tempo todo. Te protegendo dos ars de sol e das águas vivas. Safe sim. E a gente passa na água viva será que ela fica contra ela mesmo? Ela fica com crise existencial, né? Tipo Ai, meu Deus! Eu me odeio! Olha, veio muito de peixinho. Matei um já. Nossa, é muito cheiroso, gente. Actine. Minha marca favorita. Olá! Mulaca! É porque a gente tem o sabonetão desse tamanho da Actine que a gente conseguiu usar ele inteiro. Aí a Ju tava chorando porque eu não queria vergonha na cara e vai comprar as coisas. Falou Ai, bem que a gente podia mudar o sabonete novo. E a gente recebeu mais um sabonetinho aqui, ó da Actine. Mas se eles soubessem que a gente... Tipo, se a gente soubesse que tivesse esse aí já teria acabado, né? Eles podiam mandar mais um. Já tá na hora. Já tá na hora de mandar outro, né? Ou a gente pode ir lá e comprar, né? É, não sei, né? É. Depende, né? Aham. Acho que não, né? Não. Eu vou esperar de mandar ele. Também. Cara, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de receber absorvente. Porque agora eu tô usando absorvente em tudo. Eu uso absorvente embaixo do peito pra conter o seroma do silicone que tá saindo, mas enfim a gente vai solucionar aí. Aí eu uso absorvente pra menstruação também porque eu menstruo a cada seis vezes. É uma bosta. Quando eu menstruo vem, tipo assim, toda a cólica acumulada de seis meses. Eu fico, tipo, o dia inteiro não tem remédio que ajude. Bem que o remédio ajuda mas é porque eu sou meio fresca e daí eu não quero tomar o remédio. Eu fico, tipo assim não, vai passar. Eu sou, tipo... Tipo macho escroto, sabe? Que não quer tomar remédio. Que é passador. É isso. Então eu recebi uma caixa aqui de sempre livre. Descubra um novo conceito em antidade. Primeiro double do mercado Dermal Cosmetics. Olha que bonita essa embalagem. Ah, ele é dois. Entendi o único double. Primeiro double. Ah, já tá saindo um. Como que eu faço pra eu sair do outro? Vou tampar esse buraco. Ah, agora eu consegui, ó. Tem que dar uma regoada aqui, ó. Tá vendo? Saiu, ó. Um branquinho e um transparente. A pele nunca mais da mão vai envelhecer. Uh, Anitta. Caixinha da Jack T. Com o novo perfume da Anitta que agora deve estar velho. Tanto tempo que eu recebi isso aqui. Olha. Isso. Joga em cima do microfone. Ah! Ó, parabéns. Obrigada. Nutri Enrich. In Vigo. Livim sem enxágue para hidratação profunda e duradoura do cabelo seco e sensível. É o meu cabelo. Suaviza e deixa o cabelo macio, brilhante e cheio de movimentos. Com Nutri Enrich complexe com goji berry. Obrigada. Estou amando que vocês estão me mandando coisa, gente. Ou eu amo. Esse aqui eu ganhei da Nupil que é uma marca de skincare. Nossa, veio uma cesta bem completa. Tem álcool cremoso para os pés, sabonete líquido facial com vitamina C, loção tônica facial, creme de vitamina C, lifting instantâneo efeito cinderela. Cara, isso aqui é muito legal. Creme hidratante facial fotoprotetor, protetor solar e efeito base, sabonete líquido para remover a maquiagem e loção tônica de vitamina C. Então, meus anjos, a gente fez uma pausa aqui para eu organizar esse negócio aqui porque eu não estava conseguindo me mexer, entendeu? Desde que eu fiz as plásticas tudo, eu não consigo mexer, é tudo limitado, eu estou achando uma bosta isso para piorar. Sexta-feira eu vou ter que ir para o médico para tirar a teta de novo para depois botar. A Vene. A Vene é maravilhosa, cara. A Vene é linda demais porque eu fico usando os produtos deles e eles me mandam sempre coisa nova, sabe? Eu gosto assim quando a empresa tem essa consistência de manter a gente, como é que fala? Mantém a gente estocada. Mandaram um Cicalfate Creme Reparador. O que é exatamente? A prevenção dessas duras na bunda, rimaduras solares leves, irritações cutâneas e coceira, pele sensibilizada e zonas irritadas. Ó, tem a versão grande para bundões, bundinhas e micro bundas. Bundão, bundinha e bundissíssima. Essa aqui é para a minha, essa aqui é para a sua. Tá, isso aqui é diferente, esse último. Isso aqui é um balme. Os outros eram cremes. Ah, é para os lábios, não é para a bunda, não. Isso aqui é para passar na boca, para hidratar a boca. Gente, olha, é chique. Muito obrigada, gente. Nada vai assar, só meu peru de Natal. Ah, não pode falar peru de Natal agora. Não vai assar a bunda, vai assar o peru. Para, vai desmonetizar meu vídeo. Eu preciso de dinheiro para comprar seus presentes. Você acordou de manhã, pedindo presente já. Mais duas caixas e desinchar. Também adoro desinchar, me mantém sempre com chá. Tem a versão noite para você dormir bem, tem a versão dia para você ficar hiperativo. Ai, gente. Obrigada, desinchar. Dá um joinha aqui nesse vídeo. E que pensa na lei da atração, rapaz. Quanto mais joinha você der, mais chance você tem de ganhar a sua caixa da alegria. Energias positivas para você. E continua aí. Ah, eles mandaram para... Ah, mas está metida com os recebidinhos dela. Cadê? Harry Potter. Gente, olha que gracinha, cara. Muito da hora. Muito massa. Eu quero depogrifo. Não, eu quero depogrifo. Tá, não tem problema não. Comer é tão massa também. Já sei. Fica com o pé de um e eu fico com o pé do outro. Ah, tem do palmo de ouro. Você viu que tem um palminho de ouro ali? Ai, meu Deus. É verdade. Olha que bonitinho. Tem um palminho de ouro aqui. Lembrei. Havaiana. Havaiana. Essa caixa aqui é da Profuse. E olha só, tem ursinhos. Claro, primeiro veio o creme para a área dos olhos. O gel creme clareador para a área dos olhos. Reduz bolsas e olheiras. Tá louca do skincare agora, mano. Ninguém pode comigo. Uh, mas olha só que chique. E aí, para você não ser um panda, eles mandaram aqui. Olha que legal. Para você botar no pescoço para você dormir. Para pessoas inconvenientes que ficam tirando foto, fazendo stories de você dormindo. Não vai acontecer mais, porque enquanto você estaria antes assim, agora você vai estar assim, ó. É, acho que ainda dá para zoar, né? Porque a boca fica aberta, né? Mas é legal, né? É muito fofo. Oh. Uh, caixa fechada. Caixa fechada. Caixa fechada, fechada, fechada. Ah. Esse plástico bolho não estoura. Vamos abrir aí, vamos abrir. Nossa, gente, essa caixa é muito bonitinha. Eu vou guardar para a minha vida. É da Ana Cardoso. É com muita alegria que eu compartilho com você minha primeira linha de cosméticos perfumados. Ai, eu vi as fotos da campanha dela ficaram muito bonitas. Eu fiquei tipo... Foram meses criando essência, identidade, embalagem, frasco, tudo. Muita dedicação. Vem uma latinha. Muito bonitinha. Não tem Nescal dentro. Mas no Nesquik. Perfuminho, olha que bonitinho. Nossa, é bem docinho. É bem o tipo de perfume que eu gosto. Docinho. E aí veio o hidratante corporal super perfumado. Hidratante... Ele é igual a minha bunda, né? O hidratante corporal super perfumado com fixação prolongada. Sacola da Adcos. Que é muito famoso e a galera conhece por ser super bom. O pessoal que faz esteticista e tudo mais, eles usam muito Adcos. E aí veio aqui, ó. Um redutor de celulite. Uma garrafinha para hidratar-se. E um Power Anticelulite. Obrigada, gente. Da hora. Tá vivo. Pau Brasil. Risca luminária. Eita, luminária. Vamos ver. Tem esse suporte de madeira. É a gente. Aí você coloca aqui, ó. Ó, eu e a Ju. Ai, que gay. Aí você encaixa aqui, acende isso aqui na tomada e aqui vai brilhar. É lindo, demais. Mas ela não tem o pescoço? Você não tem pescoço, né? Realmente. Faz o risquinho aqui e já era. Que legal, gente. Eu amei. Mesmo você não tendo pescoço. Rika Box. A caixa vem com várias gavetinhas e você vai abrindo ela aqui. Aí a vida é da cor que você pinta. Veio um monte de pincéis. Nossa, amei. Aí não há dia cinzentos para quem sonha colorido. Tem um adesivo, faixa preta contra cravos para você colocar no nariz. E lencinhos removedores de brilho, de oleosidade. Tem lencinhos. E por último, a vida é muito curta para usar a mesma cor todos os dias. Ai, unhas. Isso aí mesmo. A vida é muito curta. A gente tem que usar. Tem que usar o que a gente quiser. Mudar a cor do cabelo, mudar a cor da unha, mudar a cor de tudo. Tem uma sacola da P&G. Um monte de coisa da P&G. Então tem absorvente, tem pantene nutre, shot, tem alce, tampax, pantene. Nossa, eu amo esse creme. Shot Reconstrói. Um amaciante. Shampoo micelar da pantene. Legal, né? Um Gillette Venus. Porque é tão caro que eu nunca quero comprar, mas é o único que não caga com a minha pele. E mais um shot pantene hidrato. Eba! Eba, 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 eba. Porque tá faltando uma cerveja aqui. Juliana. Olha a gafinha de vidro de cerveja. Mas antes queremos ver aquele TBT contando o que você fez de legal nesses dias livres, ok? O que eu fiz de legal em novembro? Em novembro, trabalhei, operei, fomos pra Califórnia. Para o creator, saiu muito da Califórnia. É, novembro foi bem agitado. Recebemos muitos snacks da Mãe Terra. Eu gosto muito de chifres de batata doce, gente. É muito bom. Ah, meu Deus! De Juliana, amor da minha vida, para eu, que em Deus a perfeição prometida. Oi, miga. Ela mandou até uma carta no press kit dela. Olha só, que coisa. Oi, miga. Estou muito feliz em te mandar esses dois mimos da minha coleção com a Nerd Universe. Espero que você gaste e me empreste. Até porque... Ela riscou. Até porque são meus. Ah, tá. Você tá me dando ou não tá me dando? Nossa, que recebido bosta, né? Você nem tá me dando. Te amo. Com carinho, a melhor namorada do mundo que te dá muitos presentes. Hashtag divulga eu. Boa, boa, boa. Vamos ver. Vamos ver essa coleção com a Nerd Universe. I want to be living. O que que tá escrito aqui? Eu quero ser living? Vivo? Vivendo? Oh, olha que bonitinho! Nossa, a cara tá sensacional. É o castelo de Hogwarts. Hogwarts. Wizard and Proud. Pride. Boa. Wizard e Pride. Muito lindo. Muito bonito. Parabéns. Olha só, que gracinha. E por que eu não ganhei todo o resto? Porque tá lá no site pra você ver o resto da coleção. Ela tá muito chique o meu gosto. Agora ela tem a própria coleção de camisetas e casacos com a Nerd Universe. E é tudo assim. Tudo fofo, maravilhoso. Tem mais um monte de estampa. Gente, vou ter que rasgar. Calma lá, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Pera aí. Ah, meu titinho. Plante o papel. Olha, eles mandaram um papel aqui cheio de sementinha. Plante o papel sem danificar as sementes. Dois, mole. Três, plante no vazinho. Ah, não. Li errado. Vou começar de novo. Rebobina, rebobina. Um, rique o papel sem danificar as sementes. Dois, mole o papel. Três, plante no vazinho. Que eles mandaram o vazinho aqui pra plantar. Aí mandaram terra fértil. E é pra eu regar diariamente até nascer. E a coleção de esmalte tá bem bonita, colorida do jeito que eu gosto. Olha só. Ah, é porque aqui, ó. É que não tá dando. Não tá rolando aqui. Da Bubble Mix eu recebi também plantinha, plantei e cresceu e ficou lindinho. Era um feijão? Não era. Era uma flor? Não, era um feijão? Pra mim que era um feijão. Achei que eu já tava até comendo, olha ele. Ai, a gente ganhou mais cerveja. Esse não é recebido, já cumpri. Eu paguei caro. Vai gerar conteúdo aqui pra esse canal. Vai ter conteúdo usando isso aqui que eu comprei. E é a primeira vez que eu tô abrindo, gente. Fala tão currita essa semana que não dá nem tempo de abrir. Já tava mó ansiosa pra chegar. Mas é pesado. Um pedalzinho. E... Eu comprei uma máquina de costura. Quebrei minha máquina de costura. Eu tinha uma máquina de costura uma vez. Aí eu nunca fiz aula de costura, então eu não sei costurar. Mas eu sei mexer na máquina porque eu aprendi sozinha olhando vídeo na internet. E vai YouTube. E aí eu dei pra minha mãe. Cachorro com o meu cabo. Aí eu dei uma outra máquina pra minha mãe. Minha mãe fez curso de costura. Ela costura mó bem. Aí agora eu falei eu vou comprar uma máquina de costura pra mim. Porque eu sempre gostei muito de costurar e eu pensei não vou fazer vídeo sobre isso porque não é todo mundo que tem máquina de costura. Mas por outro lado tudo que eu aprendi sobre máquina de costura foi no YouTube. Então eu vou ajudar pessoas que querem costurar em casa também. Que querem saber sobre máquina sobre como fazer algumas coisas. Porque eu também sou filho de Deus. Você que tem uma máquina em casa você que quer ter uma máquina de costura você também é filha de Deus. Então vai ter conteúdo pra você aqui nesse canal também. É isso aí. Depois eu explico pra vocês como é que funciona. Finalmente chegou a hora de te contar como você faz pra ganhar a sua caixa da alegria. Eu vou fazer uma intercambiação assim de rede social. Então pra ganhar vai ser muito simples. Você vai lá no Instagram é na minha última foto que é essa aqui e vai comentar com o coraçãozinho vermelho. Ou dois ou três ou quatro. Pode ir lá. Comenta o coraçãozinho. Pode ser qualquer cor na verdade. Você pode comentar o que você quiser na verdade. Comenta qualquer coisa. Abri, abri, abri. Não é que eu coloquei o coração pra ser mais fácil mas você pode comentar com o que você quiser. Só vai lá e comenta. Amanhã 5 horas da tarde eu vou fazer uma live lá no Instagram pra realizar esse sorteio que vai acontecer através da última foto. Todo mundo que comentou vai tá participando. É muito fácil, né? Não tem nem frase secreta, gente. Qualquer comentário. Vai lá, comenta se quiser. Mas o segredo disso, tá? É que você tá sabendo você que assistiu esse vídeo. As pessoas que não assistiram esse vídeo não vão tá sabendo de nada. Elas vão comentar uma vez, duas no máximo. E você pode comentar 450 milhões de vezes. E aí você tem mais chance de ganhar. Corre pro Instagram. Eu deixei o melhor pro final. Deixei sim o melhor pro final. Nossa senhora. Pesado. O que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês eu não teria recebido sem vocês. Que foi o troféu vencedor de 2019 na categoria Do It Yourself em rosa cuca do prêmio Influence Me. Caramba, mano. Vocês tem o som do peso desse troféu. Fiquei muito feliz por ter ganhado ele porque foi graças às votações de todos vocês. Eu concorri com uma galera assim muito incrível, meu. Então foi uma honra assim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fiquei muito feliz. Meu, sério. Eu nem acreditei. Eu não consegui ir no prêmio por isso que eles me mandaram pelo correio. Porque eu tive uma complicação aqui do peito e daí tava muito sensível e eu não consegui recomendação pra fazer viagem até lá porque a gente ia até aqui de carro. E aí eu acabei não indo. Foi de última hora. E eu tava de boas em casa assim. Eu tava num dia bem triste, bem desanimada. E quando eu fui ver no Instagram tava todo mundo me marcando falando Você ganhou o prêmio Influence Me. Eu falei Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Eu fiz um monte de stories chorando. Bem emotiva. Fiquei muito emocionada. Fiquei muito feliz. Eu tô, tipo, nem acredito que eu tô segurando isso, gente. Eu tô muito feliz. Obrigada. Obrigada a vocês que votaram em mim. Sério. Olha isso. Gente, muito obrigada. De verdade. Coração. Muito obrigada mesmo. Nossa, eu vou ficar ariando isso aqui igual. Vou limpar tudo e deixar douradinho. Nossa, que coisa mais linda, gente. E muito obrigada, pessoal do prêmio Influence Me pela indicação. E por terem me enviado mesmo não tendo ido. recebido. Ah, gente. Eu não acredito, mano. Caramba. É te usado, né? É o Oscar. Um beijo. Essas foram minhas compras super acumuladas. Prometo que eu não vou deixar acumular mais. É mentira, você. Um beijo. Tchau. Você conseguiu tocar na lente? Yes! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí